Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo esse vídeo pra vocês Hoje galera, finalmente trouxe minha addons, hein galera, essa addons foi feita por mim, tá? As skins que eu peguei aqui foi todas pegadas na internet, hein galera, eu não sou muito bom em fazer skins e tal Alguns tiveram modificação, mas a maioria delas foram pegadas na internet, tá? Então caso você quiser usar alguma dessas skins dessa addons, pode tá usando, tá liberado Porque basicamente elas foram pegadas na internet, então eu não tenho direito a nada a elas, tá bom? Só pra avisar, e galera, essa addon aqui tem mais de 70 heróis, se eu não me engano, é muito herói Adicionei tudo quanto é herói que você imagina, sério, adicionei herói, vilão e tal Eu tentei fazer uma addon bem, vamos dizer, complexa, eu não adicionei mais porque começou a lagar com essa quantidade Então quando eu fizer com 100, 150, 200, eu queria adicionar todos os heróis, mas eu não consegui Porque ia ficar muito pesado pra vocês, mas tá, eu vou mostrar um por um desses heróis E vou mostrar como é que funciona essa addon e muito mais Galera, a addon tá com um pequeno bug aqui, que quando eu começo a bater nos mobs, eles começam a flutuar aqui, ó Eu não sei por que isso, mas tá, eu vou ver se eu consigo arrumar esse bug, tá? São bem fracos, não dão tanto dano não Eu deixei eles muito fortes, porque basicamente, o mais forte é o Thanos, tá galera? Só pra avisar Mas porque basicamente, ia ficar muito difícil no modo sobrevivência sem conseguir fazer as armaduras, tá? Primeiro temos aqui nossa querida Supergirl, aqui galera, muito top design dela, aqui ó, muito linda Supergirl Temos também aqui o Deadpool azul, muito top Temos aqui o traje do Capitão América, esse daqui é o traje que ele usa no Guerra Infinita Ele tem um outro nome, eu não consegui descobrir qual que era o nome, mas foi em Capitão América 2, tá? Alguns trajes estão bem diferentes Temos aqui o Arqueiro Negro, sim galera, esse daqui é o Arqueiro que tava lá na primeira temporada do Iron Temos também aqui, galera, o Deadpool branco, muito lindo o Deadpool branco, eu gosto muito dele Os olhos vermelhos e tal, muito top Temos também aqui o Coringa, nosso querido Coringa aqui, galera Coringa do último filme que saiu do Coringa Na verdade, do único filme do Coringa, né? Aham, aquele Coringa clássico e bonito, muito lindo Temos aqui o Homem de Ferro, galera, muito top Eu acho que essa é a máquina que o Homem de Ferro usou lá no Guerra Infinita Temos aqui também o Lanterna Verde, muito top, Lanterna Verde e tal Ele é bem forte, o Lanterna Verde é um dos mais fortes daqui Temos aqui o Superman, mas só não ultrapassa o Superman O Superman é muito forte, galera Além do Superman aqui, temos aqui o Homem-Aranha Esse daqui é um traje do Homem-Aranha de PS4 De uma modificada, mas não ficou tão bonito assim, não Não ficou aquelas coisas, uau Eu vou na próxima versão arrumar esse traje Vou deixar um traje mais, vamos dizer, mais simples Ficou muito estranho Temos aqui o Arca Noturno, é muito top Ele, eu gosto também dele Temos aqui outra versão do Coringa Esse daqui, eu acabei apunhando dois Coringas com a mesma esquina Mas tudo bem, eu vou arrumar isso aí na próxima Temos aqui, esse daqui é o, se eu não me engano, jaqueta amarela Esse daqui é o jaqueta amarela Muito top design dele, eu gosto muito do design dele Ele é o vilão do Homem-Formiga Temos aqui o traje do Homem-Aranha de volta pro lar Ou é longe de casa Ah, esqueci com o Homem-Aranha O primeiro Homem-Aranha O traje clássico do Homem-Aranha Muito lindo, tá, esse traje aqui, galera Temos aqui o Sarvitar, muito top Sarvitar, galera Eu nem ponho o nome, o Sarvitar eu esqueci de nomear, galera Temos aqui o Gold, Gold é, Gold Batman Esse daqui é um dos quadrinhos, é uma versão do Gold Speed Speed, só que misturado com o Batman Então eu dei super velocidade e tal Ahm, também temos aqui É o Batman, esse daqui é o Batman clássico aqui É dos filmes lá do, filme que teve da Liga da Justiça É o Batman lá E também o Batman do Batman, é o Batman vs. Superman Temos aqui o Fresh Reverso muito top Muito top design dele também, tá Ahm, temos aqui o Deadpool verde, galera Deadpool verde, muito legal Eu gostei, Deadpool verde também Tem aqui o variação, temos aqui o Logan Eu ponho o Logan aqui, muito top Tem diferença, galera Esse daqui é o Logan, esse daqui não é o Wolverine O Logan tem o traje do Logan, né Temos aqui o Wolverine, ó Esse daqui é o Wolverine, galera Muito lindo esse traje, tá Muito lindo, sério Ahm, tem Tchau 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 galera, temos aqui o Venom, esse aqui é o Venom clássico lá do filme Venom, esse aqui não é o Venom que tem o misturado com o Homem-Aranha, tá? Temos aqui o Batman, esse aqui é o Batman do ponto de ignição, quando o Flash volta no tempo, aí o pai do Batman vira o Batman, e no lugar disso, história, você sabe o que que acontece, né? Eu não vou explicar porque eu vou explicar demais, sério, é muito lindo esse Flash também, também temos aqui o Flash, galera, temos o nosso querido Flash, olha aqui, muito top, você vai ter super velocidade mesmo, você vai sumir de tão rápido que vai ficar, isso que eu achei top, ó, você vai começar a ficar rápido, você some, galera, você some, é muito top, é assim que tem seu Flash, ele sumir de tão rápido que ele corre, temos aqui o Gold Speed, o Gold Speed, também é super rápido, ele é super forte, ele é mais forte do que o Flash, tá, galera? Eu ponho ele mais forte do que o Flash, tá? Também temos aqui o Zoom, o Zoom, olha, o design do Zoom também é muito rápido, galera, o Zoom é mais fraco, tipo, questão de força, né? Temos aqui o Pantera Negra, muito lindo o design, o Pantera Negra também é muito forte e tal, temos também aqui o Homem-Formiga, olha aqui o design dele, eu só não consigo fazer ele ficar pequeno, mas mesmo assim tá muito bonita a skin dele e tal. Naturalmente, se eu aprender, eu vou colocar isso na Adam. Temos aqui outro Homem-Aranha, que esse daqui é o Homem-Aranha longe de casa, que é aquele traje preto, muito bonito esse traje também. Eu vou ver aqui, como de onde eu parei, temos aqui o Vênus, esse daqui é o Vênus misturado com o Homem-Aranha, tá? Esse daqui também vai aparecer como um móvel que você tá enfrentando aí na Adam. Além disso daqui, temos aqui uma Aranha, essa traje aqui, esse traje é lindo demais, ó, coisa obra-prima de traje, galera. Esse traje é mais lindo do que o de PS4, esse é muito lindo, mistura de vermelho com preto, sério, muito lindo. Esse é outro traje alternativo do Homem-Aranha, que você vai tá encontrando aqui na Adam. Tá, temos aqui o Robin, muito legal, ele é o Robin, esse daqui é o Robin, que é o filho do Batman, que é o neto do House. Temos aqui o Vision, muito legal, o Vision também, muito top. Ele, eu acho que, eu não deixei ele tão forte assim, eu acho. Temos aqui o nosso querido Arqueiro Verde, é um dos meus favoritos aqui, o Arqueiro Verde e tal. Esse daqui não é o da série, ele é mais o dos quadrinhos, mas tá. Temos também aqui o Thor, galera, o Thor bem legal aqui, o Thorzinho aqui, ó, muito top. Não podia faltar o Thor, né? Não podia faltar os clássicos, né? Temos aqui, esse daqui, ó, o Senhor das Estrelas, ele ficou meio bugado assim, as skins e tal. Mas ficou legalzinho, tá? Eu vou ver se eu consigo arrumar, por causa que tem um bug nesse aplicativo de criado. Temos também aqui o Carnificina, muito legal também, ele. Além do Carnificina, temos aqui o nosso querido Exterminador, muito top Exterminador. Pra quem não sabe, é um vilão do Batman e também do nosso querido Arqueiro Verde. Temos aqui a Maki, eu acho que a Maki 5 do Almi-Ferro, muito bonita essa Maki. Também temos aqui a Mulher Maravilha, pra você tá utilizando também. Ela é muito forte também, ela bate de frente com o Superman de poder. Temos aqui o Thanos, eu acho que eu ponho o Thanos, o mais roubado da Adam é o Thanos, galera. Se você conseguir esse aqui, o poder do Thanos, você já consegue derrotar qualquer um no PVP, insano. Além disso daqui, temos aqui a Maki, ou Patriota de Ferro. Tá, eu ia apanhar o Maki de combate, mas eu acho que eu esqueci de apanhar, na próxima eu ponho, tá? Heróis são só um esses. Na questão de equipamentos, galera, aí vai ter alguns equipamentos aqui que eu vou pegar pra vocês. Aqui tem o escudo do Capitão América e tal, os equipamentos que vocês vão conseguir encontrar aqui nessa Adam, galera. Tem aqui bastão, katana e tal, tal, e tal. Tá, primeiro temos aqui, galera, o escudo do Capitão América. É um escudinho, eu não sei fazer modelagem, então eu ponho esse escudo aqui, galera. Quando eu prender, eu ponho um escudo com modelagem. Temos aqui esse... Temos aqui, galera. Temos aqui, galera. É como se fosse um brindezinho pra vocês, essa espada aqui é muito poderosa e você ganha resistência a fogo. Temos aqui outra katana Deadpool, o escudo do Capitão América, que esse daqui é outro escudo, esse daqui não é pra defender, esse daqui é mais pra atacar os inimigos. É como se fosse uma espada aqui e vai causar bastante dano até princípio. Temos também aqui a garra do Wolverine ou do Logan, como vocês preferirem falar. E eu não quero voar, não. Eu quero descer pra baixo, meu Deus. Eu não consigo, velho. Sério, tem algumas coisas que ainda tá meio bugada aqui, então eu ainda não tô entendendo muita coisa aqui. Primeira vez fazendo Adam, mas eu não consigo, velho. Ele não tem muito cuidado, mas eu não posso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto